Depois de um longo período de estiagem, voltou a chover na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. No início da noite de ontem, em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a chuva veio acompanhada de ventos fortes que chegaram a 40 km por hora. Muita gente foi surpreendida. Depois de tanto tempo com o clima extremamente seco, a tão esperada chuva chegou em Ponta Porã, mas nem um pouco mansa. Com ventos de aproximadamente 45 km por hora, o temporal começou por volta das 8 horas da noite. Durou cerca de meia hora, o que foi suficiente para causar diversos estragos pela cidade. A chuva veio acompanhada de granizo. Olha a chuva que deu aqui na fronteira. Olha meu carro. Gelo. O vento foi tão forte que derrubou árvores, destelhou barracões e casas. A estrutura desta cobertura de um comércio também não suportou a intensidade do vendaval e ficou totalmente danificada. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica por causa de postes que foram atingidos e entraram em curto circuito. Em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, o temporal também causou estragos, derrubando árvores sobre veículos.